Já tinha conhecimento da professora Elisa há algum tempo, mas, como eu tive essa incumbência, eu entrei no currículo dela e comecei a ver as coisas que a professora Elisa fez e fiquei tão feliz da possibilidade de apresentá-la que telefonei, inclusive, para o chefe de gabinete do Jacó, o Veríssimo, e pedi o telefone celular dela para dizer do prazer que eu tinha de apresentá-la hoje a vocês. Olha só, a professora Elisa faz coisas que eu, como médica, não tenho muita noção, mas que são extremamente importantes no dia de hoje, como análise comparada de processos macrohistóricos, elites e desigualdades sociais, existe alguma coisa mais relevante para os dias de hoje que isso, e economia política. E a professora Elisa fez doutorado no Massachusetts Institute of Technology, e é professora titular de Sociologia Política da UFRJ, desde 2000. Além disso, a professora Elisa contribuiu com várias universidades aqui no Brasil e no exterior, e trabalha muito, e entre as universidades que ela contribuiu no Brasil, a gente pode citar a PUC, a Fundação Getúlio Vargas, o Iuperge, a UERJ e, finalmente, a UFRJ. Ela é pesquisadora 1A do CNPq e coordena a área de ciências sociais, e coordenou, desculpe, a área de ciências sociais na FAPERG. Ela é membro da Comissão Permanente de Estudos Avançados, a COPEIA da UFRJ, e, além disso, ela pertence a vários grupos internacionais, como o The International Political Association, International Sociological Association e outros. Então, antes que eu tome mais tempo, eu vou deixá-los com a professora Elisa, que eu tenho certeza que nos dará uma excelente conferência. Por favor, Elisa. Aplausos 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 Boa tarde. Muito obrigada a todos pela presença. A gente sabe como é desafiante falar para fora das áreas da gente. É muito bom falar. Muito tranquilo falar nas nossas comunidades restritas, não tão tranquilo falar para pessoas de outras áreas. Aliás, falar fora da redoma da própria da gente é difícil. Nessa semana eu dei uma aula para alunos surdo, mudo. Isso, sim, foi um grande desafio. Mas eu queria agradecer o convite para falar aqui, agradecer as palavras generosas da professora Eliette, que me introduziu. E dizer que eu, já que o tema dessa reunião é o valor da ciência, eu achei que seria um pouco egoísta falar da minha própria pesquisa. Vou falar disso brevemente no fim, mas é essa oportunidade única de falar para pessoas que não são cientistas sociais, que eu não tenho todo dia, me fez optar para fazer uma coisa mais geral, tentando mostrar quais são os desafios contemporâneos das ciências sociais. Eu vou começar com uma frase bastante citada, deixa eu ver se eu consigo, do Keynes, que dizia que as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, assim que ele chamava os cientistas sociais, filósofos políticos, tanto quando eles estão certos, como quando eles estão errados, tem muito mais impacto do que normalmente nós acreditamos. E ele dizia que estava convencido que, a longo prazo, o peso dos interesses era muito sobrevalorizado, e que as ideias, penetrando lentamente, tinham um impacto tão ou mais importante que os interesses. Eu acho que ele exagerou um pouco no tom, porque, sem interesse, as ideias não avançam. Mas, como a ciência social lida basicamente com ideias, ideologias, cultura, etc., eu achei que era bom começar aqui, lembrando o papel das ideias. E, na verdade, as ciências sociais nascem como reflexão, como interpretações ideais do que está acontecendo. Elas são um produto da era moderna. Vocês sabem que, antes da era moderna, a reflexão sobre a vida social era objeto da filosofia, da religião. E é diante da perplexidade da era moderna que surge uma disciplina voltada para interpretar o que estava acontecendo. E é interessante que o descolamento da ciência social frente à filosofia foi algo muito gradual. Se a gente pensar, Marx, por exemplo, que é um dos fundadores, ele dizia que tinha descoberto as ciências históricas, como se elas estivessem lá, latentes, e fosse só uma questão de descobri-las, não inventá-las, não produzi-las. E, em diversos outros aspectos, é fácil ver como, para Marx, filosofia e ciência ainda não estavam separadas. Isso porque nós somos uma ciência histórica. E, realmente, a nossa disciplina está sempre em diálogo com o momento histórico. Quando eu falo para vocês hoje sobre Marx, certamente é um Marx diferente do que ele era pensado 20, 30 ou 100 anos atrás. Então, nós nascemos com esse esforço de entender o que estava acontecendo e somos, ao mesmo tempo, um produto da era moderna, que reflete sobre ela. E, desde o começo, houve sempre uma tensão entre dois papéis da ciência social, interpretar e explicar. E nós tivemos, durante muitas décadas, correntes de cientistas sociais que defendiam, seja a exclusividade da interpretação, seja a exclusividade da explicação. E, ao fim e ao cabo, a tendência contemporânea é perceber que não existe, na verdade, uma exclusividade. E que há, o tempo todo, um diálogo entre interpretação e explicação. Eu estava até pensando que, diante da palestra que a gente teve antes do almoço, aquela bela metáfora da ciência da noite e ciência do dia, eu não sei se isso acontece nas ciências sociais. Acho difícil separar o dia da noite. Mas é verdade que nós temos as nossas próprias metáforas. E uma que é muito usada é aquela que contrapõe o joalheiro e os mineiros. O joalheiro é o cara que está lá burilando com as grandes especulações. E os mineiros são aqueles que vão atrás dos dados. E um não vive sem o outro. A verdade é essa. E essa disputa entre explicação e interpretação teve um impacto muito grande na própria reflexão sobre a filosofia das ciências. mas, diante dos desafios hoje, existe muito mais tendência a aceitar a interação entre essas duas tarefas. Eu estou meio canhota aqui. E uma coisa que é típica da nossa ciência, é a minha segunda e última citação aqui, é que as nossas conquistas, nossas realizações, estão submergens, estão submersas na medida que, quanto mais bem-sucedidos nós somos, menos as nossas explicações parecem explicações. Elas se transformam em senso comum. Então, o esquecimento das nossas conquistas é a marca do nosso sucesso. E a gente vê isso até assim na linguagem popular. O número de... Eu acho que com a psicologia é mais fácil ver isso. O freudianismo contaminou a sociedade. Todo mundo usa expressões que originalmente eram conceitos. Conceitos científicos que se tornaram conceitos de senso comum. E essa especificidade nossa é o que o Giddens chama de dupla hermenêutica, que a gente reflete sobre o nosso próprio conhecimento. o tempo todo. Por isso que o nosso conhecimento só pode ser crítico. Porque nós nos reconhecemos como atores históricos e, portanto, sujeitos às viseiras do nosso tempo. A gente tem até alguns autores, cientistas sociais, que dizem, não, eu não estou interpretando, eu estou lendo Marx ou Weber, ou quem é que seja, como eles escreveram. Isso não existe em ciências sociais. A cada momento que você relê um clássico, você só pode relê-lo com os óculos do presente. E isso faz da ciência social uma ciência que é, ao mesmo tempo, teórica e prática. Claro que toda ciência tem essas duas dimensões, elas sempre se interprenetam. No nosso caso, é até muito difícil separar uma coisa de outra. Se eu pensar, por exemplo, nos grandes desafios da era moderna, originalmente, como eu disse, explicar o que estava acontecendo, explicar a superação da era tradicional, era o grande desafio. E a própria distinção entre um mundo tradicional e um mundo moderno foi muito influenciada pelas elaborações dos cientistas sociais. Na medida que todo mundo passou a ver o mundo assim, essa nossa conquista se perdeu. A gente perdeu a marca registrada. Mas, depois disso, novos desafios foram se colocando, é claro. E, para dar um exemplo dos grandes desafios dos meados do século XX, eu lembraria o New Deal, que foi uma... Quer dizer, sair de uma situação de crise econômica tão profunda como aquela que a sociedade americana experimentou no final da década de 1920, é alguma coisa que contou vitalmente com a contribuição de cientistas sociais. O valor da ciência social para superar a crise de 1929 é transparente, mais claramente, nos princípios que orientaram o New Deal. O mesmo acontece com o Marshall Plan depois da Segunda Guerra. E, assim, eu poderia lembrar uma série de coisas. O que influenciou mais a ciência social brasileira tem a ver com os desafios colocados pela descolonização e pelo trabalho de construção de estados nacionais. A ideia da descolonização foi profundamente influenciada pelo trabalho dos cientistas sociais, psicólogos, sociólogos, cientistas políticos. E essa ideia de que é possível sair de um Estado subdesenvolvido para um Estado desenvolvido, é claro que isso faz parte do imaginário iluminista de toda a ciência, que é de podemos melhorar. mas a ciência social tinha uma especificidade, porque os ingredientes da crise de descolonização passavam vitalmente pelos elementos que têm a ver com etnia, nacionalismo, desenvolvimento econômico, temas sempre preciosos dentro das ciências sociais. A ideia de construção de nação, eu separo aí, porque, na verdade, não é só com a descolonização. A própria ideia de que os Estados nacionais são uma forma superior de organização social e política é contemporânea das ciências sociais. a gente se habituou a pensar, por exemplo, que o referencial mais imediato para o conceito de sociedade é um Estado nacional. A gente fala de sociedade brasileira, sociedade francesa, etc. Porque faz parte da era moderna essa junção entre Estado e nação. Claro que já existia Estado e nação muito antes, mas os Estados eram encarregados do poder e da dominação e as nações eram comunidades solidárias. Existiam nações muito antes também dos Estados nacionais. Mas essa junção entre Estado e nação foi tão bem-sucedida que ela se naturalizou. Primeiro na Europa, é claro, e depois se transformou na meta para o resto do mundo. O processo de descolonização era um processo simultâneo à construção dos Estados nacionais. Hoje a gente sabe que havia muito de ideológica em tudo isso, que a construção de Estados nacionais na África violentou muitas nações que precediam os Estados. Sabemos disso com muita tristeza até hoje, quando a gente vê as guerras étnicas que estão acontecendo agora. mas isso durante muito tempo ficou em segundo plano, porque o sucesso da fórmula Estado-nacional era total. E as pessoas se acostumaram a pensar assim. Nesse esforço de construir Estados nacionais no terceiro mundo, as ciências sociais tiveram um papel aplicado muito grande. Como aluna do MIT, por exemplo, na minha época, eu fui muito influenciada por aquela ideia de que você podia usar a comunicação política, que era um ramo da ciência política, para entender o terceiro mundo e para investir no progresso do terceiro mundo. Claro que havia muito uso ideológico disso também, mas, sem dúvida, o avanço da comunicação política em muitos sentidos contribuiu para negociações de paz. E, nesse sentido, o valor da ciência social fica bastante evidenciado. O mesmo pode ser dito em relação à Revolução Verde, a chamada Green Revolution, que, claro, contou basicamente com o investimento de ciência não social, mas onde a ciência social teve um papel imenso na elaboração de interpretações para entender por que funcionava ou não funcionava a Revolução Verde em diferentes países. E, eu acho que, para sumariar tudo isso, o que é mais importante da guarda-chuva geral que orientava, que justificava moralmente as ciências sociais em meados do século XX, era essa ideia de superação do subdesenvolvimento. É possível desenvolver. E, aqui, eu queria fazer uma nota de pé de página. Essa ideia de que é possível desenvolver é uma ideia moderna. A gente conviveu, a humanidade conviveu por séculos sem essa noção de desenvolvimento como algo natural. O mundo antigo se percebia como cíclico. E, em função de acidentes naturais ou de desígnios divinos, as sociedades passavam por fases de maior ou menor prosperidade, fome ou colhetas abundantes, inundações ou não inundações. Tudo isso eram ciclos que determinavam a vida das sociedades, que era percebida como quase circular. Nós sabemos que a grande transformação da era moderna é perceber que o mundo não é circular e que, ao invés de nos protegermos contra as intempéries, a gente pode conquistar a natureza, pode, através da razão e da tecnologia, avançar. Então, durante muito tempo, essa ideia de desenvolvimento como algo natural substituiu a percepção cíclica como natural. é uma ideologia tão enraizada e tão generalizada que nós a naturalizamos. E, por isso, parece tão trágico, e, aliás, não só por isso, mas por outras razões, também parece trágico quando alguma sociedade nacional não está desenvolvendo, não está crescendo. A nossa ideia de ciência é progressiva e desenvolver é uma outra maneira de olhar para crescimento, progresso. Mas eu quero chamar a atenção para isso porque eu acho que a gente, eu acho, não, todo mundo acha que a gente está vivendo uma nova etapa desse mundo moderno, que alguns chamam de pós-moderno e que eu prefiro chamar de outra modernidade, modernidade tardia, alguma coisa nesse sentido, mas voltarei a isso ainda. As transformações que eu estou chamando, que eu acabei de mencionar, essas que levam algumas pessoas a falar de pós-moderno, tem a ver com a intensificação dos processos globais. Essa própria ideia de globalização é controversa e, de um certo ponto de vista, nós podemos dizer que o mundo está se globalizando desde, pelo menos, desde as grandes descobertas do século XVI, a expansão marítima. mas a verdade é que a intensificação desses processos globais e a sua densidade transformaram a nossa maneira de olhar o mundo. E acho que não dá para falar em um processo de globalização, mas em processos globais. E, entre eles, eu lembraria fluxo de capital, revolução nas comunicações, migrações internacionais, cosmopolitanismo e identidades primordiais. Quer dizer, são coisas que compõem o grande guarda-chuva da globalização. A ideia dos fluxos de capital, nós estamos sabendo que, de fato, elas passam a dominar a lógica produtiva, passa a ser subordinada à intensificação dos fluxos de capital. da mesma forma, as revoluções nas comunicações alteraram completamente os padrões de interação social. Do ponto de vista mais anedótico, eu lembraria, por exemplo, que cerca de um terço dos casamentos hoje nos Estados Unidos acontecem por causa da internet. As pessoas se conhecem em alguma forma de rede. Então, isso já mostra a transformação radical que existe no nosso mundo comunicativo. O problema das migrações internacionais também coloca desafios muito grandes. Porque a gente imagina, a mobilidade do capital já é uma coisa que traz muitas inovações. Agora, a mobilidade do trabalho não era sequer pensada, por exemplo, quando Marx escreveu o Capital. e essa mobilidade do trabalho se transforma em um problema ou em uma solução, depende da ótica de quem está olhando isso. E, se a gente pensar na tragédia migratória que a gente está observando agora, com a qual a gente convive quase todos os dias, se vê a televisão na hora do jantar, migrantes tentando entrar no primeiro mundo, a gente vê que está havendo uma transformação muito radical na forma de interpretar o mundo, na forma de produzir, na forma de distribuir benefícios. E não é por outra razão que um livro como esse do Piketty virou celebridade, o próprio Piketty virou uma celebridade. Cientistas sociais falam sobre esses assuntos e sabem dessa intensificação da desigualdade social, há muito tempo. E a popularidade desse livro se deve não só ao mérito das evidências empíricas que estão ali, mas também tem a ver com o momento histórico em que nós vivemos, em que o público está mais sensível a ouvir, porque ele está sendo desafiado diariamente por esse problema da desigualdade social. Eu estava dizendo que essa questão da mobilidade da mão de obra pode ser vista como negativo ou positivo. Então, de fato, ele tem essas duas conotações. O cosmopolitanismo, que é um termo que está se tornando cada vez mais difundido, revela o lado positivo desse encolhimento do mundo, dessa condensação de processos globais, na medida em que ele expressa uma nova maneira de perceber a realidade que nos faz membros de uma comunidade mundial. Mas nós sabemos que isso tem muito de utópico ainda, e que, ao mesmo tempo que a gente é cada vez mais percebido como membro de uma grande comunidade mundial, nós também temos a oportunidade de observar o recrudescimento de identidades primordiais, quase como o negativo do cosmopolitano é o apego ao primordial. Mas o primordial não precisa ser visto assim como algo negativo e catastrófico. Muita gente tem chamado a atenção para o fato de que o próprio movimento cosmopolita dá sobrevida ou revitaliza elementos primordiais. como, por exemplo, o próprio mercado da comida étnica. Muita gente dizia que o mundo ia virar um imenso McDonald's e, ao contrário, a gente observa cada vez mais a difusão de comidas étnicas, das chamadas comidas étnicas. Então, quer dizer, todas as coisas podem ter sinal positivo ou negativo e uma das coisas que eu acho que é fundamental para o cientista social é perceber como maximizar o lado positivo dessas coisas. Não há dúvida que essas novidades todas do processo global colocam indecisões, incertezas, perplexidades, ambiguidades. e eu acho que as mudanças culturais que ocorrem nesse contexto tendem a ser menos percebidas, mas elas são enormes. E, nesse sentido, eu lembraria, por exemplo, essa questão que eu cheguei a mencionar sobre essa ideia do Estado-nação ter se tornado uma coisa natural. A gente vê, atualmente, que o Estado-nação está perdendo a sua naturalidade. Essa fusão entre autoridade e solidariedade, que é o que marcava o sucesso do Estado-nacional, é cada vez mais questionada. No sentido que as pessoas dizem, bom, eu tenho uma identidade nacional, mas tenho outras que são igualmente válidas. Isso transparece com muita clareza no conflito racial norte-americano, em que os africanos-americanos, como eles são chamados, gostam de ser chamados, são, ao mesmo tempo, americanos, mas reivindicam uma identidade mais restrita, a que nem todos os americanos compartilham, que é a identidade negra-africana. E, assim, muitos outros movimentos por reconhecimento. A gente, hoje em dia, distingue os movimentos por distribuição, que são aqueles baseados basicamente em classe social. A desigualdade de que fala o Piketty tem a ver com isso. e os movimentos por reconhecimento, que são a reivindicação de uma identidade específica, seja gênero, cor, religião. Naturalmente, que essas duas coisas são importantes e que é muito difícil separá-las. Mas a própria junção delas coloca dificuldades. por exemplo, a estrita confluência dessas duas dimensões, no caso da população brasileira, coloca uma dificuldade muito grande para os negros brasileiros fazerem as suas reivindicações de cor. Eles próprios se confundem quando que o problema é classe e quando que o problema é cor. naturalmente o problema é as duas coisas. Mas também é verdade que eles querem legitimamente o reconhecimento da especificidade da sua situação. Ou seja, apesar de que existem muitos pobres, brancos e negros, no Brasil, a proporção de negros pobres é muito maior do que a proporção de brancos pobres. Então, essa questão das identidades subnacionais ganha cada vez mais peso. Isso é uma das coisas que afeta a naturalidade, o senso comum do Estado Nacional. Mas você tem um outro lado também. É que, exatamente porque o mundo é mais integrado, os Estados nacionais gradualmente perdem parte de sua soberania. Então, a gente vê que aquela definição da soberania dos Estados nacionais que existia no Tratado de Westphalia dificilmente poderia ser reconhecida hoje, onde os Estados são cerceados por pertencerem a uma comunidade internacional de nações. e muita gente chega a diagnosticar, se não o desaparecimento, o enfraquecimento progressivo do Estado Nacional. Esse é um dos temas, entre os muitos temas, controversos das ciências sociais. Eu não acho que o Estado Nacional vai desaparecer num horizonte possível, visível, daqui a alguns séculos, não sei, mas nos próximos séculos nós ainda vamos precisar muito dos Estados nacionais, até porque, se é verdade que eles estão perdendo algumas funções, eles estão ganhando outras. Ou seja, quanto mais integrado o mundo, quanto mais a gente fala de uma comunidade mundial, mais essa comunidade mundial precisa ter parceiros identificáveis. E os parceiros mais naturais são os Estados nacionais, que são chamados cada vez mais a atuarem como blocos ou mesmo como Estados. Mas há uma redefinição de modelos, não há dúvida. Quando a gente pensa que um juiz espanhol pode decretar a prisão de um ex-ditador chileno na Inglaterra, a gente sente que tem uma mudança nas noções de soberania que regem o Estatuto dos Estados Nacionais. mas as coisas não são bem assim. Você pode prender um ex-ditador chileno. Eu não sei se você prenderia um governante de primeiro mundo que violasse direitos humanos. Então, como tudo na vida da sociedade, há uma ambiguidade muito grande entre o que é avanço, superação do Estado Nacional e o que é a hierarquia de poderes dos Estados. Um tema para as relações internacionais. Mas a gente ainda fala de relações internacionais, o que faz supor que existem nações, Estados, nações, e que eles continuam relevantes. Essa é uma das mudanças radicais na cultura moderna. Acho que a gente está, de fato, começando a pensar no Estado Nacional de uma maneira diferente. Não que ele esteja desaparecendo, mas ele está se transformando em um outro objeto, um outro animal. E há uma outra mudança cultural que eu queria mencionar aqui, porque eu acho realmente fundamental, que é essa mudança na nossa maneira de perceber a nossa interação com a natureza. Isso já é bastante conhecido, não preciso falar muito sobre isso. Mas, voltando àquela imagem que eu tinha feito do mundo tradicional, como um mundo que se defendia da natureza e que acreditava que a natureza determinava os ciclos da vida social, a era moderna foi, a primeira modernidade, digamos assim, foi o momento em que nós acreditamos que a natureza está aí para ser conquistada e nós, com a ciência e a tecnologia, vamos dominar tudo. Eu acho que a mudança cultural muito clara que a gente está vivendo nesse momento é aquela que diz que a natureza não é para ser conquistada, é para ser protegida, porque, se é verdade que nós podemos fazer um uso benéfico, social dela, também é verdade que, se nós não cuidarmos, nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Então, essa é uma revolução cultural realmente muito grande, longe de estar completa. a gente está vendo aí que existem muitas negações, existe uma negação também dessa ideia de que eu preciso proteger a natureza, mas há claros sinais de que essa maneira de ver o mundo está se tornando a maneira hegemônica e vai se tornar hegemônica. Nessa nova maneira de ver o mundo, aquela ideia que eu mencionei de que o desenvolvimento é algo natural e eterno, tem que ser interpretado também e está sendo interpretado. Quando a gente começa a buscar fórmulas de sustentabilidade, o que a gente está fazendo é, de fato, propor que nós temos que encontrar uma maneira de crescer sem destruir a natureza. Então, é claro que isso é uma coisa que vai precisar de todas as ciências são fundamentais para isso. O papel da ciência social nesse aspecto tem muito mais a ver com aquela questão das ideias que o Keynes tinha comentado lá no começo, que eu comecei citando aqui. Essa ideia, essa nova maneira de conceber a nossa relação com a natureza, gradualmente vai se tornar mais difundida e compete às ciências sociais explorar como tornar essa crença produtiva, como fazer com que ela reverta realmente em posições que contribuam para o crescimento sustentável. Então, se parece que isso é, muita gente diz que isso é uma ideologia, tantas pessoas que ainda acreditam que a natureza é infinita e pode ser conquistada continuamente, como aquelas que são pessimistas, os radicais, o ecologismo radical vai dizer que não adianta falar em sustentável porque vai realmente parar tudo, o que nós temos que fazer é acostumar com menos. Eu acho que isso é uma coisa meio suicida. E o dia que a ciência abre mão da sua função iluminista, progressista, ela vai ficar, aí sim, realmente, ela vai dar razão aos relativistas que acham que todo conhecimento é uma narrativa como qualquer outra. Enquanto nós acreditarmos que a ciência social e as ciências em geral são uma maneira particular de produzir conhecimento, essa particularidade tem que estar atrelada à possibilidade de avanço. nessa era global, eu acho que nós temos novos valores, como essa maneira diferente de perceber a natureza, de valorizar a natureza, nós temos novos desafios, mas nós temos também os velhos desafios. Então, a questão da desigualdade social, por exemplo, não é uma coisa nova, ela adquire características novas diante da conjuntura, aqui ou em qualquer lugar, mas é um problema antigo, um problema que pertence à primeira modernidade e que, sobretudo, nos países do chamado até pouco tempo atrás terceiro mundo, ainda nós temos muitas coisas da velha agenda da ciência para resolver e já temos necessariamente que incorporar muita coisa da nova agenda. Isso antes parecia que era uma coisa específica do chamado terceiro mundo. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Quando a gente vê a desigualdade crescendo mais nos países industrializados, nos países avançados, do que nos países da América Latina, por exemplo, nós temos consciência de que os problemas sociais, velhos e novos, se confluem e a gente tem que olhar o tempo todo para ambos. Eu acho que essa é uma situação de muito risco, é verdade, mas também de oportunidades. Alguns talvez conheçam a ideia de sociedade de risco, que foi muito difundida, cujo autor morreu recentemente e que era uma pessoa pessimista, mas que o tempo todo dizia que os riscos do presente são enormes. Mas a verdade é que nós conhecemos mais os riscos agora do que antes. Portanto, nós temos mais oportunidades hoje do que no passado de fazer frente aos riscos que nos ameaçam. E nessa ideia de explorar oportunidades, eu acho que a prática das ciências, das várias ciências, tem muita coisa em comum e muita coisa específica. Felizmente, já se foi o tempo em que se pensava que as ciências sociais iam amadurecer até alcançar o nível das demais. Isso não vai acontecer. Elas serão sempre ciências que têm práticas específicas. Eu costumo sempre lembrar que nenhum cientista social vai conseguir ter um laboratório de verdade, porque nós não vamos simular lutas de classe ou qualquer coisa do gênero, mas nós temos também as nossas práticas e nós podemos comparar e fazer da nossa comparação um simulacro de laboratório. Eu gosto muito de fazer isso, usar outro caso que não o brasileiro para entender o Brasil. Esse é o laboratório que eu posso ter. E os nossos protocolos disciplinares vão ser sempre diferentes. Por isso que agora, por exemplo, na discussão de ética na ciência e pesquisa ética, etc., existe muita dificuldade de diálogo entre os cientistas sociais e os naturais, por exemplo, porque os protocolos de pesquisa são diferentes. Mas nós vamos continuar preocupados com explicações, interpretações. Essas tarefas de explicar e interpretar são constitutivas das ciências sociais. e vamos continuar sendo práticos, formulando políticas e avaliando resultados de políticas. Então, nesse sentido, eu acho que o valor das ciências sociais não precisa ser demonstrado. Ele existe, ele é senso comum. E todas as ciências, nesse sentido, são sociais. A nossa justificativa ética é a mesma. Todos nós temos um compromisso com a sociedade. Nós temos valores e fins comuns. Óbvio, bem-estar, igualdade, segurança, crescimento sustentável. Tudo isso nos coloca no mesmo plano. Agora, as demandas da sociedade são, às vezes, disciplinares e, às vezes, transdisciplinares. eu acho que as nossas diferenças têm que ser valorizadas e as nossas convergências mais ainda. Eu lamento um pouco que haja pouca convergência, não é aqui, em qualquer lugar do mundo é assim. Os preconceitos recíprocos são bastante grandes, mas, apesar disso tudo, eu continuo otimista. Eu acho que cientista tem que ser otimista, senão... e eu me permito chamar de cientista, está vendo? Apesar de ser cientista social. Só para falar nos minutos que me restam sobre as minhas áreas de pesquisa, eu menciono duas que eu trabalho no momento. A primeira, eu venho trabalhando há décadas. Percepção de elites sobre pobreza e desigualdade. Dez anos atrás, eu publiquei um livro em que eu comparava essas percepções em cinco países. E agora, nos anos recentes, eu refiz, estou terminando agora a pesquisa. Eu não consegui fazer os cinco, mas eu tenho três. E é interessante, quer dizer, essa é uma forma de laboratório. Primeiro, eu comparei países. Agora, eu estou podendo comparar países no tempo. Então, o meu laboratório melhorou um pouquinho. E é interessante, eu ainda não produzi muitas coisas, com esses dados, porque eles estão sendo gerados agora, ainda estão sendo analisados. Mas eu já noto uma mudança significativa em alguns setores da elite brasileira. E só para dar um exemplo aqui, na pesquisa anterior, era consenso que o problema principal era crescer. Se a gente crescesse, haveria melhores chances para todo mundo e a desigualdade diminuiria. Então, a clássica suposição do liberalismo. hoje já tem muita gente de um setor da elite acreditando que, se o país for menos desigual, a gente tem mais chance de crescer. O que é uma inversão significativa e, eu acho, que muito bem-vinda. Finalmente, aquela ideia do trickle-down effect, que crescimento gera riqueza, está sendo revista. E as pessoas falam, quem sabe, se a gente distribuir melhor, temos mais chances de crescer. A outra pesquisa, o outro laboratóriozinho que eu tenho no momento, aí eu tenho uma participação muito menor, porque é um projeto de uma professora de Harvard que compara negros no Rio de Janeiro, negros em Nova York e três minorias em Israel. Essa parte de Israel é um laboratório muito complicado. eu vou falar basicamente de Rio de Janeiro e Nova York. O foco dessa pesquisa é como é que as pessoas, os negros, reagem a preconceito, estigma, discriminação. É bastante pioneira, porque, em geral, isso nunca é focado em indivíduos discriminados. Normalmente, você estuda movimentos sociais, movimento negro, você estuda o coletivo, e, nesse caso, a gente está partindo dos atores. E tem muita coisa óbvia, raça tem sido comparada há muito tempo no Brasil, nos Estados Unidos, é uma tradição de estudar essas coisas, mas a gente também está chegando a alguma descoberta. E é muito interessante a gente perceber, por exemplo, que essa coisa que eu mencionei antes, que os negros brasileiros têm muita dificuldade de identificar episódios de discriminação ou de estigma, porque, no meio do relato que eles fazem, eles falam, não, mas talvez é porque eu estava mal vestido. Ele introduz um critério que tem a ver com classe. às vezes dizem, não, eu tenho certeza que foi discriminação, mas se eu fosse à justiça, talvez eu fosse chamada de paranoico. Isso acontece, sobretudo, com as mulheres negras, que, com frequência, não fazem público a discriminação com medo de serem taxadas de paranoico. E o mais incrível, falta discurso para essas pessoas, falta vocabulário para descrever as coisas, no caso do Brasil. A gente entrevistou negros de classe trabalhadora e negros de classe média alta, que é um exemplar raro, mas nós tínhamos uma amostra disso. E, entre os negros de classe trabalhadora, a dificuldade era encontrar palavras para relatar incidentes de estigma e de discriminação. Naturalmente, que no caso americano, a coisa é completamente diferente. Eles têm um discurso que é o discurso oficial. É legítimo para eles identificar. Mas esses resultados ainda estão muito embrionários, embora eu acho que eles estão avançando muito. E eu, então, reitero que é possível fazer laboratórios, mesmo nas ciências sociais. E, mais do que isso, eu acho que é possível a gente colaborar e fazer projetos conjuntos. Eu deixo aqui o meu apelo nesse sentido. Muito obrigada. Posso responder ou você prefere coletar? Por favor. A questão da predição é extremamente complicada nas ciências sociais, porque, se você prever muito acertadamente, você dá chance a que essa predição seja alterada. Mas tem predição, sim. Até agradeço que você faça essa pergunta, porque eu sou a coordenadora de um grupo de trabalho sobre Future Studies da Associação Internacional de Sociologia. E, dentro desse grupo, tem gente que faz simulações quantitativas para prever. Mas a verdade é que, se você é muito bem-sucedido na sua predição, você fornece aos atores possibilidades de negar a sua predição. por exemplo, conflito de classe. Você tem até a piadinha que os comunistas estão dizendo, não, o Marx muito desiludido porque tinha dado tudo errado. E o Leandro falando, não, você não está vendo que agora tem negociação de trabalho, você que ensinou. Então, isso aí é possível, mas é controvérsia, dada a possibilidade de inovação dos sujeitos, dos atores. A questão do terrorismo, eu acho que aí sim a gente tem um desafio que está muito difícil de responder. Porque, na análise de relações internacionais, o parâmetro último era o valor da vida humana. Então, você tinha, em qualquer negociação, era possível fazer, por exemplo, acordos da Cruz Vermelha para preservar a população civil, diversas coisas que bordavam a questão do respeito à vida humana. Agora, no momento que você passa a ter um grupo que nega o valor da vida humana, realmente, eu acho que é muito difícil, porque é a própria ideia, o humanismo da ciência que está colocado em questão. Agora, você tem outras maneiras de estudar, eu estou indo para o lado mais radical, onde eu acho que não tem, eu não vejo muito ainda por onde sair. Mas você tem outras maneiras, e tem muita gente interpretando terrorismo como, você tem pessoas que interpretam como revivescências de passado, é passadismo, tentativa de voltar, como os luditas fizeram na época da Revolução Capitalista, vamos tentar voltar ao passado, porque o futuro é ameaçador para nós. Mas você também vê que não é bem assim, porque os terroristas se valem das maiores conquistas da ciência para realizar as suas coisas. então é uma coisa ambivalente. O que o terrorismo está fazendo é de fato desafiar a estrutura de estratificação do sistema internacional de poder. Isso sim. Moisés. A minha pergunta está relacionada com essa, mas um pouco mais ampla. A sensação que eu tenho é que se há uma marca dominante do século XXI é o domínio do fundamentalismo em todos os aspectos. Fundamentalismo religioso, fundamentalismo baseado no preconceito e na ignorância. não foi nenhuma das suas marcas do século XXI incluiu fundamentalismo, mas me parece que ele é o efeito mais dominante que eu vejo no século XXI. Pergunta? Professor, parabéns pela ótima palestra, mas uns três slides antes do fim, você falou que existem objetivos e fins comuns que a ciência social tenta atingir, da impressão que a ciência social é uma coisa relativamente neutra que busca o progresso da humanidade. A pergunta é até que ponto isso é realmente verdade, até que ponto os interesses dos grupos, das classes sociais e dos países não acabam se sobrepondo a essa ideia de bem-estar comum. certamente o governo Bush tinha os seus cientistas sociais e tinha uma certa visão de mundo. Por exemplo, tem uma coisa que é mais ou menos consenso em todos os políticos brasileiros, dizer que a educação é uma prioridade. em algum momento isso foi o discurso do Fidel Castro em Cuba, por exemplo, mas a ação política do Fidel e dos políticos brasileiros tiveram resultados muito diferentes na área de educação e na universalização da educação pública. Então, quer dizer, existe um discurso mais ou menos oficial, politicamente correto, que é repetido na maior parte dos lugares do mundo, mas muitas vezes esse discurso encobre práticas na política e na economia muito racionais, quer dizer, feitas por governos esclarecidos, que têm seus bons cientistas sociais, mas que apontam, às vezes, em direções muito diferentes. E a pergunta é se é possível, por exemplo, se adotar um modelo de desenvolvimento e de geração de bem comum para toda a humanidade nos parâmetros criados pelas sociedades capitalistas ocidentais, por exemplo, se eles realmente são extensíveis para o mundo todo, se é possível ter essa ideia de que... Resumir, por favor? É mais ou menos nessa linha a pergunta, quer dizer, se realmente não é mais importante para a definição das políticas, da política econômica e da política dos governos, a questão dos interesses específicos de cada sociedade, de cada classe que está no comando de cada país, do que uma visão universal de bem-estar geral. pode responder? Claro. A questão do fundamentalismo. De fato, eu acho que você tem razão, tem muito a ver com a questão do terrorismo, são coisas parecidas. Agora, eu não acho que a gente possa falar de dominância. Eu acho que sempre tem pessimistas e otimistas. E, na virada do século XIX para o século XX, quando o mundo estava supostamente na fase rosa do iluminismo e do capitalismo, existiu também uma corrente pessimista muito forte, que, na época, não tinha a ver com o fundamentalismo, mas tinha a ver com... Se você pensar, o próprio nazismo é uma expressão de um fundamentalismo que, felizmente, não foi para frente. Eu acho que a gente tem a ameaça de fundamentalismo, existe sempre. Os descontentes da civilização vão sempre criar possibilidades de contornar coisas mais progressistas. Mas acho muito... Existe um embate político, mas eu não acho que a ciência esteja, de fato, sendo obstaculizada pelo fundamentalismo. É um inimigo, eu diria assim, há um problema sério por aí, mas eu sou otimista porque eu acho que a razão ainda tem muito a dizer. Estou falando como inimigo do ciência, estou falando como força... Força política. Bom, como força política, eu acho que a gente está num momento de inflexão, não há dúvida. E aí, não sei, é uma questão de disputa de poder. Eu acho difícil não olhar isso com a ótica seja otimista, seja pessimista. Concordo com você que existe uma disputa de poder bastante grande hoje no mundo, mas o próprio fato de a gente agrupar tudo isso como fundamentalismo significa que isso é, no momento, o resíduo e não o principal, pelo menos é a maneira como eu vejo. Agora, um resíduo importante e que desafia a possibilidade de desenvolvimento progressista. mas não vejo razão para capitular, digamos assim. Não é eu, mas para ser estudado? É, para ser estudado, obviamente. Boa tarde. Meu nome é Joaquim Viana, sou estudante da Federal Rural. Eu fiquei muito interessado com a sua pesquisa sobre a reação de black people no Rio de Janeiro e em Nova Iorque. Bom, eu sou uma pessoa que às vezes, não sou brasileiro, sou moçambicano e estou aqui há mais ou menos um ano e tenho vivido algumas experiências um pouco diferentes. É assim, quando eu chego em algum lugar assim, convendo com pessoas, as pessoas, realmente, têm uma reação um pouco diferente, mas quando elas percebem que a minha classe social é um pouco diferente da classe, digamos, não sou da classe cem, entre aspas, as pessoas têm uma reação um pouco mais diferente. Então, percebo que há uma questão além da cor, um preconceito em relação às classes sociais. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você avalia sobre os programas do governo brasileiro para ajudar o desenvolvimento das classes, das minorias como os negros, como, por exemplo, o programa de cotas nas universidades, entre outras? Como é que você avalia essa situação? Ok, e muito rapidamente vou responder as duas últimas perguntas. A questão da educação, o exemplo que você deu da educação e da ciência. Eu acho que aí você está confundindo duas coisas, ciência e política. que a ciência sirva a política acontece com muita frequência. Mas, como dizia Max Weber, o conhecimento gerado tanto serve a gregos como a troianos. é natural que quem está no poder faça uso do conhecimento com mais recursos. Mas esse mesmo conhecimento pode e é fácil de ser apropriado pelos oponentes. Então, eu acho que aí eu não vejo problema. Uma é uma disputa política, outra é conhecimento. E se o conhecimento é desigual, de novo, ele tem a ver com política, com poder e não com a ciência. é a questão da educação. A educação é o valor consensual em qualquer lugar do mundo. Agora, resta saber o que você entende por educação. No caso brasileiro, é basicamente, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz até agora com a elite, do ponto de vista da elite do povo também, é igualdade de oportunidades. No caso de Bangladesh, que é um outro país que eu estudei, não é igualdade de oportunidades. A ideia é que você vai educar as pessoas para que elas aprendam a reivindicar direitos, é dar poder às pessoas que estão sendo educadas. Então, são os valores que você associa à educação que diferenciam. Favorecer a educação é um slogan comum a todo mundo. Agora, muito rapidamente sobre a minha pesquisa. Como eu estava dizendo, isso que você sente, que as pessoas percebem que você é de uma... Você não é classe baixa, se tratam diferente, é exatamente aquilo que os brasileiros negros vivem, eles sabem disso. Eu tenho exemplos na minha pesquisa de pessoas que dizem quando eu estou dirigindo e o guarda me para na rua, eu ligo logo uma música clássica no carro para ele ver que eu sou de outro nível. Eu acho muito engraçado porque provavelmente o guarda de trânsito que para essa pessoa não tem a menor noção do que é música clássica e do que não é música clássica, mas é o que ele faz. E, bom, para avaliar o programa, eu acho que a gente precisa de mais tempo. Eu não vou me atrever a opiniões aqui superficiais. Eu só acho o seguinte, que do ponto de vista da população negra, a própria criação de um nicho de política específico a eles é uma conquista, isso não há dúvida. Pessoalmente, eu preferiria políticas de caráter universal, mas estou convencida que se eu fosse negra, eu brigaria com unhas e dentes por uma política de afirmação. Então, nesse sentido, para não ser cínica, eu favoreço políticas de ação afirmativa. Ok, gente, mais uma vez, muito obrigada. Nós gostaríamos. Obrigada.